Bom dia! No Brasil das Gerais de hoje vamos falar sobre a prevenção, a exploração sexual infantil. Tem também cerâmica e artesanato. O programa está começando. Maio, gente, é o mês da prevenção ao combate e ao abuso sexual da criança e do adolescente. E é para falar sobre esse assunto tão delicado, tão importante, a gente convidou duas pessoas super especiais. Porque, gente, só deixa eu dar alguns dados aqui antes de a gente começar a nossa conversa. Segundo o Ministério da Saúde, os casos de violência sexual no país somaram cerca de 185 mil ocorrências entre 2011 e 2017. Entre elas, mais de 58 mil contra crianças e 83 mil contra adolescentes. Quase 70% desses casos aconteceram dentro das casas das vítimas. E Minas é o quarto estado brasileiro em denúncias desse tipo, atrás apenas de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Então, para falar sobre isso, convidamos a Cassandra França, que é doutora em Psicologia Clínica do Departamento de Psicologia da UFMG. E a Bete Campos, que é defensora e ela é integrante do Fórum Feve Kang. Bom dia, Bete. Muito obrigada pela presença, Bete e Cassandra, de vocês. É aqui com a gente também, a artista plástica Sibeli Titisman. Titisman. Falei certo, Sibeli? Certíssimo, Patrícia. Que vai mostrar peças lindas aqui pra gente e falar do ateliê de Portas Abertas, que mais uma vez tá aí em BH. Muito obrigada. Na quarta edição a gente tá aí de novo. Muito obrigada, né? Justamente pra convidar famílias, crianças, pais e mães de todas as idades aí. Pra conhecer um pouquinho mais, né? Dessa arte, né? E se entregarem aí a esse trabalho tão terapêutico, tão gostoso, né? Certo. Daqui a pouco a gente volta a conversar, viu? Então, Cassandra, pra gente começar a conversa de hoje, qual que é a importância de uma data como essa? De prevenção realmente a esse tipo de abuso? A importância da data é pra não deixar a sociedade se esquecer de um assunto tão grave. E exatamente por ser um assunto tão triste, nós queremos abafar, queremos esquecer a importância dele. Então, quando a gente elege uma data pra falar sobre isso, é porque nesse período são realizados vários eventos, várias palestras, vários simpósios, entrevistas como essa daqui, né? Claro que isso a gente tem que falar ao longo do ano, né? Do ano todo. Sempre. Mas agora em maio vocês fazem essa campanha. Exatamente, né? De alerta à sociedade pra esse problema. E pra quem não sabe, gente, ainda como abordar esse tipo de assunto com uma criança, os livros podem ser uma ótima opção. A autora do livro Não Me Toca Seu Boboca, Andréia Viviana Tauban, mandou uma mensagem pra gente. Olha só. Olá, eu sou Andréia Viviana Tauban, escrevo para crianças e jovens e vim falar de Não Me Toca Seu Boboca. Esse livro, ele ganhou o prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em 2018 na categoria Produção de Conhecimento. Quem conta a história é a Ritoca e é uma história de quase. fala de um assunto muito delicado que é a violência sexual contra crianças e foi um trabalho que durou quase oito anos pra ficar pronto. Comecei a escrever em 2010 e ele foi publicado em final de 2017 pela Letria de Belo Horizonte. As ilustrações são de Thaís Linhares. É contado em primeira pessoa por esta coelhinha que conhece um vizinho. O vizinho é o tio Pipoca. Ele parece muito bonzinho, muito sorridente, muito gentil. e vai envolvendo o ritoca e seus amigos, até chamar todos eles para brincar e daí em diante começa o assédio. Mas a Ritoca, ela percebe que ali tem alguma coisa que não está certa. E aí ela grita bem alto, Não Me Toca Seu Boboca. É difícil falar sobre isso, é super difícil. Foi difícil pra mim. Sou mãe de dois meninos, hoje adultos. E essa... A primeira vez que eu tive contato real com vítimas de abuso foi num abrigo que eu fui voluntária. E aquele olhar daquelas crianças, assim, sempre me deixava muito triste, muito pensando o que eu poderia fazer pra fazer bonito, né? Pra mudar. Nós estamos no mês do Faça Bonito e realmente temos que proteger nossas crianças e adolescentes. É isso aí. Obrigada, Andréia, pela mensagem. Só lembrando aqui, gente, que o livro da Andréia ganhou em 2018 o prêmio Neide Castanha do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Ou seja, Beth, é um tema difícil, mas que os pais têm que conversar com as crianças, né? Exatamente. E a prevenção tem que começar em casa, né? São os pais que têm o dever de cuidar, em primeira instância. Em segundo lugar, a escola. 30% dos casos são revelados na escola, porque muitas vezes, como são os pais... O agressor está dentro de casa? E são aqueles que têm o dever de proteção, que são os agressores. Nesse caso, é a escola que vai precisar de ter uma atenção especial, porque o comportamento da criança muda. E uma das coisas mais importantes é capacitar os professores para que tenham essa capacidade de perceber e de identificar quando uma criança tem uma mudança radical de comportamento. ou ela era muito tímida e começa a ficar muito expansiva ou agressiva ou com a sexualidade muito desenvolvida, aflorada para a idade dela, ou quando ela era uma criança expansiva e começa a se retrair. Então, isso, a escola é um dos parceiros fundamentais, sobretudo o professor, mas pode ser até o agente da cantina, que pode ser um agente que vai identificar essa questão. E o trabalho do foro, do qual você faz parte, também tem esse objetivo? Pois é, o fórum, exatamente, ele mobiliza as cidades de Minas Gerais, porque o Comitê Nacional, conforme foi colocado no vídeo aí, eu fiz parte dele e representei o fórum de Minas no Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência. Esse comitê e os fóruns têm a função de mobilizar a sociedade para conhecer esse tipo de crime que acontece dentro das quatro paredes. Sensibilizar e mostrar e apontar que é crime e tem pena. Pena de 1 a 12 anos de prisão. E Cassandra, a gente estava falando de livros, você também escreveu livros sobre o assunto, claro que para o público adulto, né? Vou mostrar aqui... Sou organizadora desses três volumes. Ecos do silêncio, esse primeiro aqui. Reverberações do traumatismo sexual. Tem também esse... Tramas da perversão, a violência sexual intrafamiliar. Como a gente está conversando aqui, é a mais comum, infelizmente. E também esse terceiro, perversão, as engrenagens da violência sexual infanto-juvenil. Você trabalha com esses temas dentro de sala de aula? Sim, sim. Na verdade, eu coordeno um projeto, né? Que se chama Projeto CAVAS, que quer dizer Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual, que esse ano está completando 15 anos de existência, né? Então, nesse projeto, nós procuramos capacitar estudantes de psicologia para o atendimento clínico a crianças vítimas de abuso. Então, assim, a gente passa os ensinamentos da psicanálise de crianças para capacitar a categoria para esse trabalho que é muito difícil. Como a Bete estava dizendo, uma das coisas mais difíceis que tem para as famílias é identificar uma criança que esteja sofrendo. Porque os abusadores, geralmente, usam de subterfúgios perversos para impor à criança um código, um pacto de silêncio. E para isso, geralmente, eles vão no ponto mais delicado. A grande maioria fala, se você contar, sua mãe vai morrer. E nenhuma criança... Quer perder a mãe. Quer perder a mãe. Ou, às vezes, eles falam, se você contar, eu vou dizer que isso aconteceu porque você quis. Nossa. E a criança, ela fica extremamente culpada, né? Porque toda criança tem curiosidade sexual, quer saber como fazem nenéns, né? Como os nenéns são feitos, quer saber... Então, elas ficam muito confusas até, né? Com o que está acontecendo ali. Exatamente, né? E aí, elas entram nesse pacto de segredo. Então, assim, o trabalho que a gente tem para mostrar para a sociedade, né? A gente faz uma produção teórica, junto a outros colegas, né? Em que a gente pensa conceitos importantes para a terapia da criança, né? Na verdade, o projeto, ele é o último elo da rede de enfrentamento, onde a gente vai tentar ajudar os psicólogos na técnica. E a gente está falando aí em abuso e exploração infantil de menores. Quais são os tipos mais comuns de abuso? O que que inclui essa categoria? Eu queria acrescentar nisso que o Cassandra estava falando, é que o abusador nem sempre ele é violento. Pois é. Então, ele é um sedutor. Ele chega... Se ele for conhecido da criança, que é o que acontece na maioria dos casos... É um padrinho, é alguém da intimidade dela. E ele nem sempre acontece com violência. Ele acontece com sedução, com presentes. E essa criança vai ocupando o lugar da mãe, o lugar da... Vai se criando um jogo que confunde muito a cabeça da criança, né, Cassandra? Ela começa a entender que ela ocupou o lugar da mãe. E o pai começa a desqualificar a mãe, por exemplo. E dá um lugar de importância e de preponderância para essa criança, que ela não se sente vítima de violência. Na hora que você fala... Nossa, ela não identifica isso, inclusive. Ela acha que ela está sendo privilegiada, até que ela é abandonada em função de uma outra menor. Às vezes, é nesse momento que ela é engravida e que ela passou da puberdade. Deixou de despertar o interesse para o pedófilo, que deseja crianças menores, impúberes, que ainda não chegaram na puberdade. Quando ela é abandonada e muitas vezes engravida, é que... Que ela entende o que aconteceu. E depois, quando prende, muitas vezes, quando é preso, o algós, né, o abusador, ela também pode e vai se sentir culpada, porque ela que desestruturou a família. Nossa! É um peso enorme para a vítima. É um peso muito grande. A denúncia, muitas vezes, é pior do que ser a vítima. Nós escutamos muitos casos de crianças que se arrependem, ou adolescentes, de terem revelado o fato, exatamente porque o que vem depois, a forma... Nós ainda temos muito pouca técnica... Tem um tabu tão grande, né? Para atender esse tipo de caso, de forma que ela fica ainda desamparada. E ela fica o quê? No meio da polícia, da justiça, né? Que vem depois, é tão duro quanto o abuso que ela sofreu, né? Elas dizem que a vítima é pior. Que elas arrependem e prefeririam não ter revelado. Mas eu acho que isso acontece também, porque existe um tabu de se conversar sobre sexo entre as famílias. Assim, eu não me lembro... A minha mãe nunca me falou, me conversou, teve uma conversa aberta sobre o que é, como que é... Começar, assim... Quando a criança cria uma curiosidade sobre isso, ter um esclarecimento... Ou seja, se não se fala abertamente... Se não se fala... Nem sobre o início da sexualidade aí dentro de casa, de uma forma natural, quanto mais é esse tipo de situação que é difícil aí para todos nós. E é um tema super duro, super delicado. A gente volta a conversar. Inclusive, a gente quis trazer aqui no programa, apesar de ser um tema difícil, porque a gente tem que falar sobre isso, justamente pelo que a Sibeli falou, que as pessoas ainda têm um receio muito grande de tocar nesse assunto. Mas se a gente não fala sobre isso, a prevenção não acontece. E daqui a pouquinho a gente volta, tá? Porque eu tenho que chamar agora um rápido intervalo. Mas antes, vamos ver o que a Sibeli trouxe para mostrar aqui hoje. O que você quer mostrar primeiro, Sibeli? Qual peça dessa que você destaca aí para a gente? Eu não quero falar de uma peça, assim... Específica, não. Específica. Eu quero falar da diversidade e do que pode ser feito com esse material. Que, na verdade, a cerâmica, a argila, que é a matéria que a gente trabalha, ela só vira cerâmica depois que ela passa por um cozimento. E esse cozimento também vai interferir no resultado final. Então, aqui, ó, o que a gente trouxe foi o que pode se fazer com o mesmo material. Inclusive... Som. Olha só. Então, daqui a pouquinho a gente volta mostrando com mais calma aí como é que você chegou nesse resultado, tá bom? Você de casa tem alguma pergunta sobre os temas de hoje? Manda pra gente. O BG volta já, já. E aí, Aminho? Você não pode encostar nas minhas partes íntimas. Eu não gosto. Desculpa, Bia. Foi sem querer. Mas, o que são partes íntimas? Ih, você não sabe? Lá na minha casa, a gente chama as partes íntimas de pipi, pepeca, bumbum e peito. Mas tem criança que acha que pescoço e boca também são. Na escola, a prof ensinou pra gente que é vulva e pênis. E são partes íntimas porque ninguém pode encostar. Só quando a gente precisa de ajuda, pra tomar banho ou quando vai no médico. O meu pai também me falou que se alguém tentar encostar nesses lugares, eu e meu irmão temos que tirar a mão da pessoa dali e dizer que a gente não gosta disso. E sair correndo. Depois, é pra contar pra ele ou pra nossa mãe tudo o que aconteceu. Hum, entendi. Eu tenho um tio que sempre me cumprimenta com um beijo melecado e me faz ficar no colo dele um tempão. Eu não gosto quando ele faz isso, mas eu tenho vergonha de pedir pra ele parar. Amém. Não importa se ele é da sua família. Sempre que um carinho faz você se sentir culpado ou te deixa triste, com vergonha, medo ou machucado, você tem que dizer que não gosta. E contar pra outro adulto que você confia e que não te faça se sentir assim. Alguns adultos também podem querer te tocar e pedir pra você guardar o segredo. Mas isso não é certo. Se um carinho é legal, não precisa ser escondido. Que bacana, né, gente? Esse tipo de animação pra levar informação pras crianças, né? De como que elas devem agir no caso de uma situação como essa. Interessante porque aí estamos trabalhando na prevenção. O que a gente precisa prevenir pra que este fato não aconteça em nenhuma família, com nenhuma criança no nosso país. A prevenção é fundamental. E esse vídeo traz exatamente um modelo, uma forma com que a criança, bem simples, ela pode se proteger e dizer não. E no caso, por exemplo, de haver alguma suspeita dentro daquela família, como que essa família deve agir? Porque muitas vezes a gente fica na dúvida se a criança tá falando a verdade, até onde que vai essa história, até onde tem de fantasia e de realidade. Como que a família deve agir nesses casos? Olha, é muito difícil que uma criança minta sobre esse assunto, né? Existem casos em que a criança, às vezes, é induzida a contar uma versão diferente, né? A gente tem que, na verdade, reconhecer que existem vários casos de alienação parental, né? De casais que, às vezes, entram em conflito, e aí, ou o pai ou a mãe tentam implantar falsas memórias na criança. Mas isso... Isso é exceção, né? Exceção, exceção. A criança, geralmente, ela dá sinais. Ela é muito transparente. Ela é muito transparente, ela é muito autêntica, né? Um outro momento em que a gente pode identificar isso daí é quando a criança, às vezes, começa a ficar muito erotizada, né? Ela começa a tocar outras crianças, ela começa a se encostar, a querer se masturbar, se encostando nos adultos. Isso daí não é um sinal legal, né? Pode mostrar pra gente que ela tá tentando colocar de forma ativa, né? Num ambiente dela, uma coisa que ela tá sofrendo passivamente. Mas nem sempre é um sinal também de que algo errado aconteceu. Às vezes, ela tá ali também se descobrindo, né? Nem sempre. É um alerta, né? Então, assim, eu acho que o mais importante que a gente pode recomendar é que, principalmente, as professoras e as mães prestem muita atenção no que a criança tem a contar, né? E deem um crédito. Se elas estão na dúvida, elas têm que procurar um profissional de saúde pra discutir, um pediatra, um psicólogo, principalmente, um assistente social, né? Pra que a pessoa ajude a organizar esses pequenos sinais de alarme. Porque, às vezes, o pai ou a mãe não quer ver também aquilo que tá ali na frente, né? Porque é muito difícil ter que lidar com uma situação como essa dentro de casa. Muitas vezes, a família é dependente daquele abusador. Ele é o provedor. E a mãe, em muitos desses casos, ela vira cúmplice. E cúmplice, ela tá cometendo crime também, junto. Não é necessário que ela seja abusadora. Ela fecha os olhos. Ela, quando fecha os olhos, ela deixa de proteger. Ela deixa de fazer a função mais importante que a dela, que é proteger. Eu acho também que a gente pode, quando observar uma conduta diferente de um parente dentro da família, de repente, assim, é importante a gente buscar ajuda pra essa pessoa. Porque a responsabilização só... Quer dizer, você vai... Quando você responsabiliza, vai prender o seu tio, o seu pai, seu... Isso, você desestrutura toda a família, né? Você cria um problema ainda maior, porque ele era o provedor. Eu não tô dizendo que não tenha que responsabilizar. Eu tô dizendo que é importante que a gente fique atento. E, de repente, ter uma atitude preventiva, no sentido de orientar essa pessoa... Buscar um tratamento. Buscar um tratamento, porque é uma doença. A pedofilia é uma doença, não é um crime, não tá tipificado como crime. Vira crime quando ele passa a vias de fato. E, de fato, toca uma criança ou se envolve sexualmente com uma criança. Tem uma pergunta aqui de um telespectador que chegou pra vocês. É o Cristiano. Ele fala... Bom dia. Gostaria de saber, das especialistas, se há pesquisas direcionadas para o tratamento dessas pessoas que abusam de crianças. Exatamente esse ponto, né? Já tem várias linhas de pesquisa da psicologia, porque se você não tratar um doente, já que é uma doença... Vai continuar acontecendo. Já que é uma doença e é considerada pela Organização Mundial de Saúde como doença, ela tem que ser tratada. Vários países já optaram por um sistema de castração química, mas não temos nenhum resultado, não é mesmo, Cassandra, assim, que tenha... Seria o que? Tomar um remédio? A castração química seria... Para tirar a libido daquela pessoa. Para tirar a libido, mas não resolve porque ele não é... O impulso não é para penetrar, é para tocar, para pegar uma criança, para ter o seu prazer com um menor em público, uma criança. Então, tem que ser trabalhado isso, né, Cassandra? O grande desafio é que o pedófilo, na verdade, ele tem o ponto de fixação dele, a da libido, né, numa fase muito precoce do desenvolvimento. Então, do ponto de vista sexual, muitas vezes ele tem o psiquismo, né, organizado de uma forma muito parecida com a da criança. Isso, né, o fato... Então, ele quer, muitas vezes, a mesma coisa que a criança quer. É ver, tocar, né, quando muito, às vezes, né, é sexo oral, né, então, assim, ele quer a mesma coisa que a criança, no sentido, assim, da curiosidade. Isso é complicado porque facilita a aproximação e o jogo de sedução da criança. Quer dizer, aquele adulto, pedófilo, ele não consegue se portar e dar um basta para a criança como os outros adultos dão. Não, isso não. Né, ele não consegue se posicionar dessa maneira. Ele não tem um freio interno, ele não consegue colocar um freio interno no impulso e na curiosidade da criança. Que loucura, né? Por isso que a gente realmente tem que ficar de olho, né, para proteger e preservar aí nossas crianças, né, e nossas famílias. Às vezes, um colega, um vizinho, né, toda comunidade tem que se unir nesse sentido. E ele tem que ser tratado também, né? Não, sem dúvida, esse olhar para a causa é fundamental, né, não adianta ele ser só punido, né, ele ser responsabilizado, claro, tem que ser. Mas se não houver um tratamento, vai continuar acontecendo. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar agora um pouquinho de leveza aqui com a Sibeli, né, Sibeli? Vamos continuar com você me explicando como é que você chegou aí nessas peças tão bonitas a partir de um mesmo produto, né, que é a argila. Sim, aqui são várias pessoas, né, porque ela assume a identidade de quem está fazendo. São vários aqui, a gente tem a Bernadette Santiago, a Ângela Castro, a Zandra Zarif, então cada um imprime a sua identidade. E aí, no caso aqui, são pratos, isso é para decoração. Olha, eu costumo falar o seguinte. Esse é um colar. Isso, porque cerâmica, ela tem um caráter muito forte e utilitário, né, mas a cerâmica não é só utilitário. Cerâmica é arte, cerâmica é ciência, cerâmica é tecnologia e cerâmica também é terapia. Que maravilha. Né? Sem dúvida. Sim. É um pouco de tudo, né? É um pouco de tudo. Porque você imprime a sua mão, né, que é a ferramenta melhor que se tem, aqui nessa matéria viva, que é a argila, né? Sem dúvida. E a cerâmica, a gente faz parte da vida da Sandra Zarif, que é uma das expositoras aqui da nossa bancada, há 40 anos. Desde muito jovem, ela trabalha com argila e acompanhou o desenvolvimento também dessa matéria-prima. Se antes, por exemplo, as peças em cerâmica não poderiam ser usadas na cozinha, hoje em dia elas são aí belos e práticos utensílios. E ela conta um pouquinho mais dessa trajetória pra nós. Vamos ver a entrevista dela com a nossa jornalista Daniela Moura. Sandra, faz 40 anos que você se dedica à cerâmica e você se encontrou nessa arte. Apesar de muitas pessoas ainda não entenderem que esse trabalho é uma arte. Isso hoje é o que dá um certo sentido também à sua vida? Completamente. Achei interessante que no outro dia, não é a minha idade, qualquer pessoa se abstrai. No outro dia meu neto veio aqui e falou, vó, deixa eu pintar alguma coisa, ele tem 10 anos. Passado um tempo, ele falou, vó, que coisa interessante. Não vejo nada, só o pote de tinta, o pincel e a minha peça. Tudo sumiu da minha cabeça. Então o entendimento é esse. A pessoa se abstrai tanto que é como se eu estivesse em outro mundo. Como é que você vê hoje esse crescimento da cerâmica, essa valorização, principalmente por meio dos chefes de cozinha, né? Que eles estão dando esse valor à cerâmica, montando os pratos cada vez mais bonitos. Como é que você enxerga isso, o interesse das pessoas em aprender a fazer a cerâmica? Eu acho que hoje é a nossa grande chance de divulgar nosso trabalho, de mostrar a capacidade da cerâmica. Porque o que que acontecia? Alguns anos atrás, a gente não tinha, na verdade, uma argila preparada para alta temperatura. Hoje a gente tem uma argila, por exemplo, nesse caso aqui, essa argila aqui, chega a 1.300 graus. Então a gente está num patamar onde a cerâmica utilitária, ela tem um grande espaço hoje. A gente pode falar que a cerâmica é uma mágica, né? Porque aqui, primeiro sai uma peça cinza, sai uma peça cinza da argila. Aí você queima ela aqui. A 900 graus. E ela fica assim, ela está desse tamanho. Ela está desse tamanho. Inicialmente. Isso. Aí você esmalta depois, que é o que você está fazendo aqui nesse prato. Eu estou fazendo aqui. Que é passar a tinta. Faz um desenho, se quiser, alguma coisa assim. Nesse caso. E esse processo que você fez aqui para nós, são três peças na sequência. Depois que queima, vira essa xícara aqui. Vira. Ou seja, isso vira isso. Isso vira isso. Exatamente. É uma mágica, a gente pode falar. Porque é subjetivo. Você não enxerga a cor, né? Por exemplo, aqui você não enxergaria nunca que é um verde com marrom. Então é muito subjetivo. E eu acho que esse é um encanto. É você combinar as cores na sua cabeça. Você não está vendo o que você está fazendo. Quando você vê o seu trabalho se transformando, o seu trabalho levando prazer, e principalmente em parceria com o seu filho, que é quem cozinha, e transforma a sua arte, o que você sente? Gratificada. Gratificada. Que eu acho que eu estou tendo uma chance enorme de realizar aquilo que eu quis. Quando eu parei, os 20 anos que eu fiquei parada, eu tinha tanta certeza que eu ia voltar, que eu não vim de nada. Minhas tintas, meus pincéis. 20 anos depois eu resgatei tudo que eu tinha. Eu tinha certeza que eu ia voltar. E estou aqui. Que lindo. Obrigada, Sandra, por receber a nossa equipe aí no seu ateliê. E a Sandra, assim como a Sibeli, vão participar do quarto ateliê de portas abertas nesse fim de semana, dias 25 e 26 de maio. E o evento acontece aí em vários espaços aqui de BH. É só clicar nesse endereço que está aí na tela pra saber onde que você quer visitar, o lugar mais perto da sua casa. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais o Brasil das Gerais. Não saia daí, é rapidinho. E já está de volta. E agora a gente volta a conversar aqui com a Cassandra e a Beth. E a gente está conversando hoje sobre a prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Um tema aí tão duro, tão difícil e tão delicado, mas que tem que ser falado. Que mensagem que vocês querem deixar pra quem está em casa e, infelizmente, conhece algum caso desse, ou dentro de casa, ou de algum vizinho, de alguém da família. Como que essa pessoa pode dar o primeiro passo? Eu acho que a gente podia indicar que as pessoas procurem um conselho tutelar. O Brasil tem esse órgão que toma as medidas, primeiras medidas protetivas em relação à criança, que é vítima de alguma negligência, abandono ou violência sexual. Todos os municípios do Brasil têm, no mínimo, um conselho tutelar. Belo Horizonte conta com nove conselhos tutelares. Portanto, se você tem, se você é professor, se você é pai, se você é amigo, vizinho, ou colega, inclusive, de classe, que a criança vai pra sua casa, que você percebe que ela tem alguma conduta que pode estar sendo... Você pode procurar o conselho tutelar, narrar os fatos. E o conselho, ele tem todo o acesso a todos os equipamentos públicos, que são os CREAS, CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, que vai fazer um acompanhamento para, inclusive, a saúde também, vai fazer um acompanhamento psicológico, ouvir essa criança e, de início, ter os sinais se aquilo realmente tem pertinência. E, de fato, aquela suspeita está acontecendo. E, Cassandra, tem também o Dizem, que é um canal importante de denúncia. De denúncia, de denúncia anônima, isso é muito importante, mas eu endosso completamente o que Beth falou. O primeiro passo é procurar o conselho tutelar. E esse é o primeiro passo, né? Só depois de todos os trâmites, porque o Projeto Cavas, ele só atende crianças que já atravessaram todo o processo de acompanhamento na rede e que não estão mais residindo junto ao abusador. Essa é uma pré-condição... É uma etapa já mais à frente. Exatamente, mais à frente, no final mesmo da rede. Então, o primeiro passo é esse, é procurar... É o conselho tutelar. Ou pode ser uma delegacia da mulher também, ou mais próxima de casa, que pode fazer esse encaminhamento. A polícia vai ser procurada se o crime está acontecendo naquele momento. Aí não é o conselho tutelar. Não é o caso, né? Não é o conselho tutelar. Casos de suspeita, sim, você encaminha para o conselho tutelar, porque ele tem condição de encaminhar para a rede de proteção, que são o sistema de saúde e da assistência social. Para dar o encaminhamento correto, né? Exatamente. Mas se o crime estiver acontecendo aqui e agora na sua frente, você, eu, todos nós, somos obrigados a chamar a polícia. Olha só, hein, gente. Para que interrompa o crime imediatamente. Olha só o tamanho da responsabilidade de cada um de nós nessa causa para ajudar nessa prevenção tão importante. Obrigada, viu, Beth, Cassandra, um assunto tão importante da gente falar aqui. Que a gente continue conversando sobre isso mais à frente, viu? Sim. Não só nesse mês de maio. E eu queria que a Sibeli, para encerrar, fizesse o convite para quem está em casa. Ah, sim. Para conhecer o trabalho agora, nesse final de semana, no Ateliê de Portas Abertas. Sim, eu queria convidar o público em geral e a comunidade a conhecer um pouco do trabalho, né? Do nosso trabalho, entrando no link. Está aparecendo o link aí para vocês? Está aparecendo aí na tela. Legal, esse link, que é muito simples. Esse link vai ter a localização, que esse ano a gente está, não só na Grande BH, mas a gente está em Contagem, Brumadinho, Nova Lima e Caeté. E a pessoa poder escolher aí qual ateliê quer visitar. A pessoa poder escolher e ver qual a programação, o que está sendo oferecido. Para a família toda, né, Sibeli? Para a família toda. Maravilha, muito obrigada, viu, pela presença. Eu agradeço a você, agradeço a Rede Minas novamente pelo acolhimento, né, para difundir a nossa cerâmica. É um prazer, viu? E sucesso para vocês aí nesse final de semana. Muito obrigada. Obrigada a você de casa também pela companhia. Um beijo e até amanhã. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti